Salve, salve aí galera, quem tá falando aqui é o Loan O'Connor. Bom pessoal, no vídeo de hoje estamos traindo aqui mais outro episódio de A Era do Gelo. Então vamos continuar aqui o nosso gameplay, né? Continuar e vamos ver onde a gente parou o episódio passado, o episódio anterior. Então pessoal, já estamos aqui no comando já. Então a gente vai ter que salvar aqui, uau, a gente não pode encostar ali, senão a gente vai ser pego. Então a gente vai ter que salvar ali a Rudy, Rudy, que é o nosso dinossauro mamãe. A gente vai ter que pegar aquele canhãozinho lá. E agora a gente vai fazer o que? Eita, agora não sei vim, vamos fazer. Mas eu acho que tem que acertar aquelas colosinhas lá. A gente vai ter que salvar. Opa, fica esperto aqui. E aí? Vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui de novo pra gente pegar mais munições. Vamos lá, Blake! Eu poderia estar fazendo essas rocas no meu laço! Estou vindo, Mama! Vamos, Blake! Estou vindo! Estou vindo! Estou destruindo duas peluzinhas! Você quer pegar a gente, né, vagabundo? Mas você não vai pegar não! Você quer pegar a gente, né, vagabundo? Mas você não vai pegar não! Vamos lá! Eu poderia pegar a gente, coloque essas rocas no meu laço! Estou vindo! Vamos lá! Vamos lá de novo! Coloque essas rocas no meu laço! Continente para a gente! Não vai! Não vai! Vamos lá! ae agora deu certo vou pegar mais munições aqui não precisa não dá tem quatro ainda então vamos lá calma aqui o jacarizão apareceu bem de vez ok falta só mais uma hora que eu puleção tem sensação que eu não vou cair em cima da plataforma o triângulo 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 e vamos adiantar aqui eita a caceta e aí Apenas a criação! Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 Vamos lá! Ae, carai! Ae, ae! Ae, ae! Tudo bem, ele está indo agora! Beleza, vamos com o Badiat aqui de novo! Vamos lá! Eita, está caindo tudo! Vou pegar mais munição! Porra, não deu certo! Não deu certo ainda! Eu tenho que atirar mais, velho! Vamos aguardar aqui até ele abaixar! Filha da puta! Volta, volta, volta! Cada vez está difícil mais aqui a gente passar, viu? Ele não está dando liberdade para a gente acertar lá naquelas plantinhas, lá naquelas flor. Vamos lá! Vamos ficar daqui até ela abaixar agora! Bora! Ae! Beleza! Pula! 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 Ah não, pessoal! Eu acho que eu falei errado! O Rudger! Que é o criminossauro malvado lá, velho! Não é a mamãe, não! Opa! Eita, caralho! Vamos lá pegar mais munição! Pronto! Pior que a gente não pode morrer agora! Porra! A cruzinha ainda não quebrou, velho! Volta, volta, volta! Pula! 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 Continua! Sem mais, Rudy! A vida não vai... ...ah, mais... ...aí... 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 Talvez não seja tão ruim. É o Rudy! Ele está vivo! Eu tenho... Quem diz que um dinossauro não é seu destino? Mãe nos salvou do Rudy! E por causa dela e o seu tio, nós finalmente nos tornamos para o mundo above. A final. Ah, você sabe, Diego, eu amo ela. Cid, você não é sério. O que? Ela quase chomped você. Você é de amor. Oh, não é. Você não entende. Nós mamas temos que ficar... Sério, você não é mãe. Talk to the Toes. Nighty night, little peaches. Yeah. Sleep tight. Wow! Então, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui porque ainda chegou ao final do jogo. Como vocês podem ver, esse foi o último episódio aí da Era do Gelo. Já está passando os créditos aí do jogo. Então, eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês com créditos do jogo aí. E até a próxima. E vamos que vamos, né? Tamo junto. Falou! Música 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 Música